Hoje vamos estudar a aula 9, que é na verdade a última aula da terceira unidade e vamos terminar esse capítulo 8 das notas, falando sobre reflexão e refração, envolvendo agora meios absorvedores. Isso inclui também metais, metais podem ser tratados com essa formulação. Então vamos colocar, de forma geral, meios absorvedores. A situação que nós teremos envolve, então, em princípio, uma interface, digamos, entre o meio transparente, vamos admitir uma situação mais simples, em que o meio de entrada é sem perdas. Vamos admitir que o meio de entrada tem inserfração N1, e o meio 2 tem uma inserfração agora complexa, a gente vai chamar de N2, a gente vai botar agora uma barra em cima do N, para indicar que esse meio é absorvedor. Ou seja, ele tem uma inserfração complexa, cuja parte real ele vai chamar de N, esse aqui é o número real, inserfração convencional, e um coeficiente de extinção k, que é a parte imaginária. Nós sabemos que, no caso sem perdas, o índice refração é um número real, e ele simplesmente é a relação entre os produtos de Mi com Epson, sobre os valores do vácuo. Se, por exemplo, um dos meios material envolvido com inserfração, ele tem uma permeabilidade muito próxima do vácuo, que é o caso geral de meios não magnéticos, então, o inserfração, ele reduz-se as de Epson sobre Epson zero. E nós definimos anteriormente isso sendo algo que tenha essa permissividade relativa, seria isso aí. Ou seja, Epson relativo, por sua vez, tem parte real Epson linha, parte imaginária negativa Epson dois linhas, Epson dois linhas sendo positivo, também os passivos. Epson dois linhas sendo positivo, então, Epson relativo é um, não precisa nem falar disso agora, a gente fala sobre isso. Então, inserfração real teria a raiz quadrada de Epson relativo. Para levar em consideração situações em que os meios têm alguma permeabilidade não nua, não exatamente igual do vácuo, vamos chamar esse parâmetro, de forma semelhante a esse parâmetro aqui, vamos chamar disso, o parâmetro, é, 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 Si, certo? Então, por definição, Si, por definição, vai ser, mi Epson sobre mi zero, Epson zero. É, ou seja, e, dessa forma, observem que se mi for igual a mi zero, que se reduz-se a permissividade relativa, né? Esse aqui é o produto de mi relativo, né? Epson relativo, né? Então, introduz esse parâmetro para levar em conta essa possibilidade de mi ser diferente de 1. E se mi for igual a 1, mi relativo, então, o que se reduz-se a permissividade relativa, que a maioria das situações envolvendo microondas e ótica, não tendo mi magnéticos, que se reduz-se, de fato, a esse parâmetro de Epson relativo, né? Então, de acordo com essa formulação, né, o N, agora, voltando, né, a essa questão, tá certo? Com essa formulação, um índice de refração complexo, né, é raiz desse parâmetro que a gente chama de Xi, né? Ou seja, essencialmente, né, Xi é o quê? É o quadrado do índice de refração complexo do material. Lembrando, se o meio é não magnético, o Xi reduz-se a permissividade relativa, né? Então, Xi, ou seja, para um meio complexo quer dizer o quê? O Xi tem parte real, como a gente falou também, no caso do Xi' e a parte imaginária, o Xi' e eu posso relacionar, né, o índice de refração complexo a essas partes aí, né? Seja, N menos JK ao quadrado, no caso, né, presente, vai ser igual a Xi' menos Xi' e nós já fizemos isso, vamos só refrescar a memória. A parte real desse número aqui é N2 menos K para 2. Você tem uma equação. Lembrando, né, isso aqui, esse meio da magnético vai dar Y', a parte real do Y, né? E a parte de maioridade é menos 2NK. NK vai dar esse menos... que se alinha a existência dessa equação. Então, assim que determina, dado, né, esse parâmetro aqui, Xi, suas partilhas maior, você determina os índices de refração e o índice de destruição K. Sabe? Bom, então, nós estamos nesse meio 2, né? Você tem aqui um decidente vindo desse índice de refração com ângulo teta 1. Nós sabemos que vai ter uma reflexão, né? Mais uma vez, né, para satisfazer as condições de contorno, esse ângulo de reflexão tem que ser igual, e uma onda refratada para o meio absorvedor agora, certo? Como isso acontece, a gente vai determinar de forma mais precisa. O ângulo vai ser de um ângulo teta 2, que a gente vai determinar, certo? Quem vem a ser esse ângulo na unidade, né? Bom, no meio 1, o vetor de onda, ou o número de onda, né? Posso dizer assim, os vetores de onda, né? Vamos falar sobre eles. O vetor de onda tem módulo N1, K0, né? Componente Kx e K1, ou seja, o vetor de onda é um vetor que tem componente Kx e K1, ou seja, o quadrado desse número. Me dá K1, Kx e Kx ao quadrado, mais a componente Z no meio 1, que é K1 ao quadrado, né? No meio 2, por outro lado, né? O vetor de onda que a gente chamou de K', né? Ele agora vai ser chamado, como ficou sendo K', ele é um vetor que tem componentes o quê? Kx, que é real, né? E uma componente Z, que na realidade não pode mais ser real, certo? Eu chamaria aqui de um K2, né? Lembrando que esse K2 vai ser um número complexo, vou botar aqui uma barra aqui em cima do K2, né? K2AZ. Por que isso? Porque a relação é a seguinte, né? É... Se a gente trabalhar as expressões, a gente chega à conclusão que, se você fizer o problema escalar desse vetor com ele mesmo, né? Você vai, dele com ele mesmo, você vai ter como resultado o índice de refração do meio 2, né? K0 ao quadrado, que a gente tá chamando na realidade de... Deixa eu ver aqui... É... A gente tá chamando esse N2, na realidade... Deixa eu só lembrar uma notação... O N2, o índice de refração do meio 2, que é complexo, a gente tá chamando de N barra, né? Tem a parte real N, a parte imaginária K, né? Então... Então... Se eu fizer... Por escalar desse vetor com ele mesmo... Não é com ele conjugado, mas com ele mesmo, você tem KX ao quadrado... Mais o quadrado desse parâmetro aqui... Igual ao quadrado de N2, que é N barra ao quadrado... K0 ao quadrado, né? Ora... Se N é um número complexo... E se KX é um número real, então K2 tem que ser um número complexo, né? Então... Essa é a conclusão, certo? Se tem um... Número 2... Os campos, né? Dependem, né? De um fator exponencial complexo... 1 é... Na realidade, menos JK', né? Escalar X, né? X é a vetor posição... E K é o vetor de onda número 2, que está aqui, né? Vou fazer aqui... De novo... Reproduzir... KX AX... Mais K2... Barra, né? A Z. Então, pelo escala desses dois vetores, que é o fator, né? Argumento da função complexa... Exponencial complexa... Vai dar... Essa função... Isso aqui vai dar o quê? Exponencial menos J... KX, X, que é real... E aqui aparece... Menos J... K2 barra... Z. Ora... Número 2... O fato disso aqui não ser real... Me dá... Tem parte real e imaginária... Vai dar um termo aqui... Vai ser uma exponencial real... Os campos físicos têm que decair... No meio 2... Se o meio é infinitamente extenso... Senão essa onda... Aumentaria indefinidamente... Né? Que levaria a uma energia infinita... É claro que se você tem... Novas interfaces... Que cortam o meio 2... Em pedaços finitos... Então... É possível ter soluções... Tanto crescentes... Como decrescentes... Exponencialmente... Né? Desde que... Na última interface... Que é o meio... Infinito... É certo? É... A última exponencial... Decair exponencialmente... Como a nossa... A nossa última interface... É o meio 2 em si... E... O crescimento exponencial... Levaria a uma energia infinita... Então... A gente tem que escolher... K2... De forma adequada... Então... O K2... Tem que ter uma parte... Imaginária... Tal que o produto... Com menos J... De negativo... Então... Toda vez que a gente... Chega nessa situação... Em que o seu meio infinito... Que a onda penetra nesse meio... Né? A componente... É... Que dá... A função exponencial real... Tem que ter uma parte... Imaginária... Negativa... Né? Então... A gente vai chamar... Esse K2 barra... Então... De uma parte real... Real... Então... Por isso que eu botei o barra aqui... Que o K2... O seu número real... Convencional... Que a gente conhece... É... E aqui você tem... A parte imaginária... Do K2... Que é um parâmetro... Gama... A gente vai analisar isso aí... Então... Se eu faço isso... E jogo nessa expressão... Eu vou ter... Essa função... Que dá a oscilação... Ao longo da direção x... Uma senoide... Né? Se você calcular... Você vai ter... Uma parte oscilatória... Devido a parte real... Do K2... E uma parte... De decaimento... Que menos j... Com menos j... Dá menos 1... Você vai ter aí... Menos... Aqui na x... Não tem a z... São z... E isso aqui... Vezes... Um fator exponencial... De menos gama 2... Z... Né? Então... A gente sempre tem que escolher... A parte imaginária... Do K... No meio 2... A quantidade de longitudinal... A quantidade de z... No meio 2... É... Como sendo... É... Um número... É... É... Imaginário... Negativo... Certo? Bom... Então... Voltando... A nossa relação... Entre os quadrados... Agora... Sabendo que K2... Tem esse comportamento... A gente pode... Jogar nessa equação... Determinar... Dado o Kx... Quem é o Kx? Dado o Kx... Que é a projeção do vetor de onda... Na direção x... Que mede quanto? De fato... N1... K0... Seno... Theta 1... Isso aqui é determinado... Dois pi sobre lambda... No vácuo... Determinado pela fonte... Comediando a fonte... Que a fonte emite... Fonte de radiação anatomagnética... Theta é um ângulo... Que você injeta... Na interface... Fornecido externamente... E N1... É o meio de entrada... Que você conhece... Então... Esse parâmetro é conhecido... Eu sintonizo... Né? O ângulo... Tá certo? Eu vario... Então... Então... Se eu conheço isso... A pergunta é... Quem são... Quais são as soluções... Né? Dado... As propriedades materiais do meio 2... Quais são as soluções... Para esses dois parâmetros? Né? Opa! Estão jogando essa equação aqui... Nós temos aqui... Né? Vamos deixar, por exemplo... Por enquanto... Kx aqui... Kx quadrado... Mais... Agora K2... Com sua parte real... Imaginária... Então... Se eu... Tenho... Dois parâmetros... Eu preciso de duas equações... Né? Essa equação... Vai me dar duas equações... Tá? Só uma equação aí... Na realidade... Envolve... Parte real... Imaginária... Deve me dar... Duas equações... É que você tem... É... 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 Isso aqui... Lembrando... O quadrado... Do índice de inflação complexa... É quem? É o... Que é o... Que é o... O parâmetro... Né? É... 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 Representativo do meio... Que também conta... É o produto... Da permissividade relativa... Com a permeabilidade relativa... Então... Isso aqui vai dar... Xi... Que é o... N quadrado... Xi... K0... Ao quadrado... Né? E... Quebrando... Em partes da reimagine... Então... Você tem aqui o quê? Xi... Menos... J... Xi... K0... A quadrado... E aqui... Eu vou expandir... Isso aqui vai dar... K2... O quadrado... Menos... J... Gama 2... É... Menos... J... É... 2... K2... Gama 2... Então... Nós temos essa equação... K0... Quadrado... Mais... Isso... Igual... A isso aqui... Né? Então... Vamos separar essas equações... De parte rara e malinária... Parte rara e malinária... Parte rara e malinária... Você tem duas equações... K2... Quadrado... Menos... Gama 2... Ao quadrado... Igual a... C linha... K0 ao quadrado... Menos... K0 ao quadrado... Lembre-se que... Isso é o parâmetro material do meio 2... Isso aqui é conhecido... Isso aqui também é conhecido... Né? É... É... E... A outra equação é... 2... K2... Gama 2... Igual a... C2 as linhas... K0 ao quadrado... Equações desse tipo... Já foram resolvidas anteriormente... Nós tivemos... Por exemplo... Algo parecido com isso... N2... Menos... K2... Igual a... Epsilon linha... Ou então... Igual a... Epsilon linha... N2... 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 Igual a... Equações semelhantes... A solução dessa equação... É... É obtida como... Né? Eu quero resolver pra quem? Pra K2 e Gama 2... Substituo Gama 2... Né? Passo K2 aqui pra baixo... Pego esse resultado... Jogo aqui... Eu tenho a equação bi-quadrática em K2... Da forma... K2 à quarta... Menos... Si linha... K0 ao quadrado... Menos... Kx ao quadrado... K2 ao quadrado... Né? E... Menos... Si duas linhas... K0 ao quadrado... Sobre 4 igual a zero... Menos... Então, essa é a equação para K2, e uma vez determinado K2, que deve ter apenas uma solução positiva, lembre-se que K2 tem que ser um número positivo, porque ela está se propagando no sentido mais E, então tem que ter uma solução real e positiva para K2, e essa equação tem como solução isso aqui, deixa eu achar aqui, deixa eu aumentar aqui um pouco, essa é a solução para K2, em termos dos parâmetros, certo? Observem que, por exemplo, aqui seria mais ou menos, tem a impressão que aqui poderia ter, deixa eu ver, um quadrado, poderia ser um mais ou menos aqui fora, a gente escolhe só o sinal mais, e teriam mais ou menos aqui, tá certo? Mas o sinal negativo, torna essa raiz negativa aí você tendo uma imaginável, então a gente escolheu o resultado real, mas observem, a gente vai ter situações em que isso pode mudar de comportamento, a gente vai ver o que acontece, certo? Bom, se eu pego agora Kx e faço igual a N1 sem 31 e jogo aqui, aliás, isso aqui tá errado, né? Kx igual a K0, N1 sem 31, vai ser corrido nas notas, e joga aqui, observe que K0 ao quadrado fica comum, que tem K0 à quarta, novamente aqui também, né? K0 ao quadrado, K0 à quarta sai da raiz de K0 ao quadrado aqui, aqui fica um K0 ao quadrado novamente, esse K0 ao quadrado acaba ficando em evidência e K2 fica proporcionando um K0, né? Então você obtém esse resultado aqui, agora diretamente em termos dos parâmetros conhecidos, né? K2 igual a, uma proporção do número de onda no vácuo, né? Envolvendo os parâmetros, parâmetros materiais, parâmetro material do meio 2, parâmetro do meio 1, um ângulo de entrada, né? E assim por diante. A solução para Gama 2 é obtida usando essa equação que a gente acabou de falar, né? Só você fazer Gama 2 igual a que se duas linhas, K0 ao quadrado, sobre 2K2. E é fácil verificar que vai dar esse resultado parecido com esse, só que com um sinal menos aqui em cima, certo? É fácil verificar que se eu fizer o produto dessas duas, dessa função com essa, vai dar o quadrado dessa raiz menos o quadrado desse termo aqui, certo? E vai dar exatamente esse fator que se duas linhas que aparece aqui, que é zero ao quadrado, sobre 2K2, né? Ou seja, K2 Gama 2, é fácil verificar, né? Vai dar que se duas linhas, sobre 2. Observe, né? Isso aqui, essa raiz do quadrado vai dar esse termo mais esse. Isso aqui, vezes isso, dá isso ao quadrado, só que o sinal é negativo, então esse termo, se você for ver, cancela com esse no produto, certo? Então vai ficar aqui se duas linhas, a quarta raiz, eu acho que se duas linhas, a... Se duas linhas, raiz... Deixa eu ver aqui. Vai fazer K2 ao quadrado, Gama 2 ao quadrado, aqui vai ficar K0 ao quadrado, aqui, K0 ao quadrado, tira essa raiz daqui, certo? Vai ficar o quadrado desse, menos o quadrado desse. Então isso aqui, ao quadrado, vai ter um 2 aqui, vai cancelar com isso, né? Então, K2 ao quadrado, Gama 0 ao quadrado, vai dar quem? Esse número aqui, que se duas linhas, ao quadrado, sobre 2. Sobre 4, na realidade, não vai dar, que se duas linhas, ao quadrado, sobre 4, o produto, né? Vocês façam aí. Se eu extrair a raiz, vai dar K2, Gama 2, vai dar, se duas linhas, ao quadrado, sobre 4, K0 ao quadrado. Se eu extrair a raiz, vai dar, se eu extrair a raiz, vai dar K2, Gama 2, igual a que se duas linhas, sobre 2, K0 ao quadrado, né? Que é a equação original. Então é fácil eu explicar que aquela solução dá a equivalência, certo? Vou tirar esses piscos aqui. Faço isso aí depois para analisar, né? Então, é importante observar essas funções. Uma questão importante, analisando essa função aqui, f de seta a um, essa função que está aqui. Essa função está presente aqui nesse termo e nesse, né? Certo? Observe que Essa função, ela Dependendo da relação entre esses dois parâmetros, né? Observe que que se linha é a raiz dele, é o índice de refração número 2, né? Então, vamos olhar essa função aqui, certo? Vamos admitir a situação em que N1, né? A gente quer analisar a condição de reflexão interna quase total, né? A reflexão interna total ocorre para meios não absorvedores. Então, a gente vai falar sobre isso agora. A gente vai analisar isso baseado nesse comportamento dessa função. Nós sabemos que a reflexão interna total movendo dois meios não absorvedores ocorre quando o meio de entrada tem essa refração superior ao meio de saída, né? Então, o N, né? Que é a raiz de que se linha Vamos admitir que o meio de dois... A parte real da premissividade da observação é que se linha Então, vamos admitir a situação parecida com o caso do meio de transparente em que N1 Ao quadrado, no caso, né? Maior do que se linha, né? Certo? Nós sabemos que isso, no caso convencional, leva à reflexão interna total. Olha, observe que dependendo do ângulo do ângulo θ1, né? Se θ é zero, por exemplo, isso aqui é positivo. Se θ aumenta até a condição... Então, a certa condição em que... É possível atingir essa condição em que isso aqui se iguala, né? A raiz de que se linha, ou seja, um ângulo crítico... Existe um ângulo crítico em que N1 sendo θc é igual a um índice de refração, que é a raiz de que se linha, que é o N, né? Do meio 2, né? Lembrando que a gente chamou a parte real de refração do meio 2 de N, né? Não chamou de N2, chamou de N. Aliás, desculpa, não é N1. É raiz de y. Raiz de que se linha aqui, isso é uma coisa bem diferente, né? Então, quando isso acontece, essa função se torna nula, né? Então, para θ1 maior do que θc, ou seja, é menor do que θc, a função f é menor do que 0, é maior do que 0, né? Se não me der positivo, tá? F é menor do que 0, e para θ1 maior do que θc, f é maior do que 0, né? f é maior do que 0, né? E há uma transição, quando θ passa de θc, f passa a ser menor que 0, né? E na transição, f θc vale exatamente igual a 0, né? Vamos lembrar, né? x' é N2 menos k2. Quem não está sabendo, volte e faça essa continha para... quadrado, né? Quadrado de inserção complexa é igual a esse parâmetro de x' e x' é 2Nk, né? Então, nós temos aí uma transição, num ângulo agora, que leva em conta a absorção do material. Ou seja, N1 seno de θc, um ângulo crítico de transição da função f, ele não está falando o que isso quer dizer, falando que há uma transição, a gente vai analisar a transição já já, é igual a raiz quadrada de x' que é N2 menos k², né? Então, o ângulo agora passa a ser esse ângulo crítico, né? dado por essa expressão. Lembre-se que quando k era 0, isso aqui dava, né? Só lembrando, né? k era 0. Isso dava aquela condição de reflexão interna total, ângulo a partir do qual a onda se torna evanescente no meio 2. Meio 2, N sobre N1, isso aqui, na realidade, é o índice de circulação no meio 2, né? Agora, o que acontece é uma transição. A gente tem que analisar o que essa transição quer dizer, né? Outra coisa importante, vamos analisar o que acontece quando θ é igual a θc, né? É importante observar, da expressão que nós temos aqui. Quando a função f é 0, ou seja, quando esse termo desaparece, né? Isso aqui sai, certo? Isso aqui sai. Isso aqui também, né? Isso aqui também. O que acontece? Então, o resultado aqui vai ser raiz de que se duas linhas, o quadrado, que dá que se duas linhas. a segunda raiz de que se duas linhas vai dar a raiz de que se duas linhas sob 2. A mesma coisa para esse parâmetro gama 2, ou seja, para θ1 igual a θc, fica assim. Na transição, K2 igual a gama 2 igual a casuelo, né? vezes esse número que se duas linhas sobre 2. Observem que que se duas linhas, lembrando, ele só existe porque existe uma parte imaginária, todo material tem refração, porque tem uma parte imaginária do início de refração que vem de onde? Perdas. Se você tem um sistema de pequenas perdas, ou seja, se duas linhas for praticamente zero, então, essa transição faz com que o K2 e o gama 2 sejam nulos. Ou seja, o que a gente quer dizer é que para pequenas perdas, K2 e gama 2 nesse ângulo de transição se tornam muito pequenos. Certo? Essa é a primeira observação que a gente tem, né? Por exemplo, se você tem, vamos ter uma ideia, né? A ausência de absorção, que era o caso que nós tínhamos antes, né? que sido as linhas igual a zero. Vamos olhar para as expressões aqui. Interesse riscos. Essas expressões se reduzem ao quê, né? Isso aqui não existe. Suponha que não tenha absorção, né? Ou a absorção já é muito pequena. Isso aqui é desprezível, certo? Praticamente desprezível, né? Ou, na ausência de absorção, para a gente fazer exatamente o que a gente fez anteriormente. Isso aqui sai. Isso aqui sai, né? Raiz quadrada ao quadrado, né? Certo? Isso aqui vai dar... Isso aqui vai dar... Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui está ao quadrado, né? Então, a raiz quadrada aqui vai dar o módulo, tá certo? O módulo desse número aqui, no K2... Vamos botar a expressão para K2. K2 igual a... Na ausência de absorção, K2 vai dar K0 raiz quadrada do módulo... Isso aqui é F, módulo de F de teta 1 ao quadrado, raiz quadrada vai dar módulo de F, né? Mais F de teta 1 sobre 2. Se a gente olhar, né? Olha... Isso de fato é verdade. Isso aqui é F de teta 1 ao quadrado raiz quadrada. Então, raiz quadrada de F de teta 1 ao quadrado dá módulo de F de teta 1. Isso aqui é o F de teta 1 em si, certo? Então, dá essa soma, né? Exama 2 da 5. Módulo de F de teta 1 menos F de teta 1 sobre 2, né? Isso aqui é o F de teta 1, né? Então, o que acontece? Quando F de teta 1 for positivo, né? F de teta 1 é o F de teta 1 positivo. Vamos assumir esse regime. Então, módulo de F é igual a F, que dá 2F sobre 2, que dá... 2F, né? 2F sobre 2 vai dar F, né? Se F de teta 1 for negativo, módulo de F é menos F, essa soma dá 0. Então, acima do ângulo crítico, K2 se torna 0. Abaixo, ele se torna a própria função F. No caso de gama 2, se teta for menor que teta 0, módulo é igual a F. Então, isso aqui dá 0. Gama 2 é igual a 0. Acima do ângulo crítico, aí isso aqui se torna negativo. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu não errei aqui. Deixa eu ver se eu não errei aqui. negativo por cima da 0. Não está certo. Está corretíssimo. Então, vamos fazer aqui. Então, para teta 1 acima do ângulo crítico, isso aqui vai dar menos módulo. aqui vai dar gama 2, para teta 1 maior do que é o crítico, né? Da gama 2, vai dar K0, menos 2F de teta 1 sobre 2. Porque módulo de F é menos F agora, né? Que F ficou negativo. Isso aqui cancela, fica a raiz de menos F. Mas menos F é F é negativo, né? Menos F é positivo, certo? Então, pode escrever assim, né? Isso aqui vai dar... Menos F por isso aqui vai dar, na verdade, menos K0, F de teta 1. Né? Então, para teta menor que teta C, a função gama 2, né? Isso aqui é módulo de F igual a F. F menos F dá 0. E para teta maior que teta C, isso aqui vai dar menos F como um todo. Ou seja, então o resultado que você obtém é esse aqui, ó. Essa função é gama 2. Como se comporta, né? Aqui você observa que isso aqui é o menos F, como a gente falou. A gente trocou a posição disso com isso, né? O gama, certo? Então, essas funções fazem essa transição para perda igual a 0, né? Uma é real, K2 é que é real, tá certo? Passa para 0. A outra, que é a parte imaginária do K2, é 0 e passa para um valor não novo. Na realidade, é aquele parâmetro gama que a gente falou na aula anterior, né? Nada mais é do que o parâmetro gama. A gente pode fazer um gráfico, certo? Dessa transição. Podem ver aí. Deixa eu ver um pouco. Isso aqui é o caso em que você tem, por exemplo, o K2, né? O K2, ele tem um valor aí. Na realidade, estaria aqui. Deixa eu escrever. O K2 faria isso aqui. E variaria, né? Com a função de θ, tá certo? Eu não tenho, mas teria algo assim, uma transição. O K2, ele vai para 0 e faria algo assim, né? Você tem aqui a função. K2 tem essa função, está aqui em cima. K2 é essa função de θ, que vai caindo para 0, né? Para θ igual a 0 da raiz de xi, certo? Xi' né? E no ângulo que isso aqui dá 0. Então você vai caindo de forma não linear, né? É porque eu não coloquei aqui, mas o K2 faria algo assim, certo? O que é isso aqui? Faria algo assim. Deixa eu tentar desenhar aqui. O K2 faria algo assim. Meio simples, né? Vai até 0. Deixa eu tentar chegar aqui. Daí aqui, ele fica a 0 agora, certo? O K2 faz isso, né? E o K2 é 0. E aí ele vai rapidamente, ele se torna agora uma função, vai aumentando agora, né? Até o valor máximo aí, certo? Então deixa eu estudar essas funções. Isso é por causa de sem perda, né? É uma mudança abrupta, né? Vamos olhar só para o K2. K2 faz isso, torna-se 0 a partir de θc. E o K2 é 0 e vai aumenta gradualmente depois, né? Tem uma transição abrupta e aumenta, né? Então a gente vê esse efeito de forma mais clara, aumentando a parte imaginária de semifração aos poucos. Isso aqui é um valor maior, isso aqui é um valor bem menor, certo? Então o γ é o azul e o K é o vermelho. Então observe aqui. Para uma pequena coisa de extinção, né? A parte imaginária é muito pequena, de repente ela muda, tá certo? E vai se torna maior, né? Por outro lado, o K, né? Que é a parte real do número de onda na direção Z, ele existe, tá certo? De repente muda, ou seja, o K muda o papel de K, vira papel de gama e assim por diante, né? Se você aumenta as perda, essa transição se torna mais, não é tão pequena assim mais o resultado, né? O valor de K para teta maior que teta c se torna agora não nulo, né? Mas existe uma transição claramente perceptível aí, certo? E o gama faz isso, né? Então essa é a característica principal, certo? É claro que a gente pode calcular os coeficientes de reflexão, né? Mas, o que acontece? Não existe mais uma transição abrupta, né? Como antes, em que você tem esse comportamento, né? Ou seja, essa função aqui. Deixa eu fazê-la aqui separadamente, né? O K antes tinha uma mudança abrupta, né? Fazia isso, de repente fica zero, né? Não é algo crítico, né? É uma coisa pro gama. Ele faz isso, de repente ele aumenta, né? Pra perda zero, né? Essa mudança abrupta levava a uma reflectância que claramente mostrava, né? Pra ondas P e ondas S, você tem características distintas, mas você lembra que pra ondas P, a reflectância vai pra zero, de repente ela faz isso, né? Reflexão interna total. E pra ondas S não tem esse mínimo aqui, tá certo? A onda S simplesmente faz isso, Reflexão interna total. Existe uma mudança, derivada descontínua aqui, né? Derivada, se você olhar, a função aqui faz isso, aqui faz isso, derivada aqui é zero, derivada aqui é diferente de zero. Tem uma descontinuidade em derivada, na função da reflectância. Mas o que acontece é que, primeiro que você coloca a perda no sistema, tá certo? Você coloca, você começa a não ter reflexão interna total, como antes, você tem o que a gente chama de reflexão quase total, né? O fato dessa transição não ser mais abrupta, como antes, faz com que você não tenha reflexão total mais. Você tem muito próximo a essa condição, e a situação é mostrada nessa figura. Então, aí é o exemplo de uma reflectividade, reflectância, para a onda P, incidindo no meio, cujo de inciflação complexo tem a parte real, uma inciflação próxima do vácuo, por exemplo, é uma parte imaginária, não nula, meio de entrada tem inciflação 1, aliás, meio de entrada tem uma inciflação n mais do que 1, n1 igual a 1.5, nesse exemplo, esse foi calculado, de fato. Isso aqui é como função do ângulo de entrada, teta 1, né? Observe que, na maneira que a perda igual a 0, você tem a mudança abrupta de reflexância, né? Ela aumenta subitamente, porque tem ângulo crítico. Na maneira que você começa a adicionar perdas, no material, você tem aí um pequeno aumento, com essa distinção, você começa a ter o quê? Você não tem mais reflexão total, você tem que ficar muito próximo dessa condição, né? Certo? E quanto mais perda, pior fica a situação, né? Você só vai atingir, se você tiver ângulo raso, 90 graus, em relação ao normal, mas não está nem penetrando a interface, você só está transmitindo paralelo à interface. Então, esse é o efeito causado pela absorção. Se uma questão importante a se considerar, é como é que é a lei de Snell agora, né? Certo? Como é que fica a lei de Snell? Quem é o ângulo de retração? Como é que se calcula o ângulo de Brewster, né? O meio absorvedor? Vamos dar uma olhada nessa questão. Vamos conceituar agora melhor a refração. Vamos examinar o fator de propagação dos campos nº2. Não precisa nem botar os campos exatamente, só sabemos que esses campos se comportam, né? A dependência espacial dos campos tem um fator menos gama 2z, né? E a exponencial complexa, menos j, kxx, mais k2z. A amplitude varia com z, mas a fase está contida nesse parâmetro aqui. Então, é esse parâmetro que determina o ângulo de deflexão do feixe, o ângulo real que nós conhecemos. Isso aqui não diz nada, isso aqui só diz a decrescimil amplitude. Então, quem tem a ver plano de fase constante, o plano de fase constante é quando esse argumento aqui for constante, certo? Isso quer dizer o quê, né? O plano de fase constante é aquele plano ortogonal à direção de propagação da onda eletromagnética. Ou seja, o plano de fase constante é quando a fase fica constante, fixa. Isso aqui vai diminuir porque é um efeito de absorção, mais a fase se mantém constante nesse plano de fase que é dado por essa equação, né? kxx mais k2z. k2 é a parte real do número de onda na direção z. Isso aqui é a equação do plano de fase constante e é isso que determina o ângulo θ2. Ou seja, o ângulo θ2 é determinado pela direção do vetor unitário, ou seja, do vetor que é ortogonal, né? Esse vetor que eu vou chamar vou chamar de U, né? O vetor unitário que é kx mais k2 az sobre o módulo desse vetor, né? Que é kx² mais k2². Observe que aqui está a direção da onda no meio de dois, então você tem aí um ângulo θ2, o vetor de onda tem a componente aqui kx, tem a componente real k2. Isso aqui é um ângulo real, a gente está falando, né? Então, seno de θ2 é quem, né? Seno de θ2 é igual a kx sobre kx² ao quadrado mais k2 ao quadrado, né? Lembre-se que a gente acabou de determinar a expressão para k2, né? Então, k2 tem a expressão essa aqui é a raiz quadrada, né? Essa aqui é a raiz. Né? Então, k2 é a função de quem? Você acabou de determinar. k2 é a função de θ1, né? Aquelas duas soluções que a gente teve anteriormente nos dão aqui o k2. Então, esse aqui é o k2, né? Então, essa é a função k2 de θ1, digamos assim, né? Então, é... seno θ2 é igual a k2 de θ1 que é aquela função que está lá sobre kx² mais k2 de θ1 ao quadrado. Essa é a função aí que, em princípio, você pode determinar quem é θ1 que resolve essa equação. Então, aí você teria o ângulo de refração, né? Então, na realidade, o que você tem é... se eu jogar a expressão para kx² mais k2 a quadrado, nós chegamos, né? a uma expressão desse tipo aqui. É possível mostrar isso? Eu deixo como exercício para vocês fazerem, certo? A gente chega numa lei de snell parecida, só que é algo parecido. Você tem explicitamente de seno θ2 aqui, né? Que é kx sobre k2 ao quadrado mais... kx² raiz, né? Então, você tem que resolver essa equação aqui. Então, você tem um índice efetivo. Agora, não é mais um índice efetivo. Para cada ângulo, é como se você tivesse um índice de refração um pouco diferente. Mas a refração é obtida dessa forma, né? Tem que resolver essa equação em que n efetivo é dado por essa expressão que pode ser deduzida nessas relações anteriores. Então, isso só mostra que a coisa fica um pouco mais complicada quando você tem meios absorvedores. Onde a refração não é trivialmente obtida como no caso de meios transparentes. Tem que resolver essa equação. É importante também considerar Bom, essa é a condição de... A lei de Isnell fica modificada para essa lei generalizada. E é importante também analisar o que acontece no ângulo de Brewster para a polarização paralela. Então, vamos analisar essa questão. Vamos colocar aqui a expressão por conhecimento de infecção. uma coisa rapidinha que vai... 2K1... Vou ver se está certa a expressão que eu modifiquei. 2K1... Acho que está certo. 2K1, né? 2K1... É a nova expressão. Depois vou comentar sobre isso. A gente mudou a figura para a reflectividade de polarização paralela. Então... Deixa eu só fazer aqui. Vamos admitir, por simplicidade, né? A gente sabe que fica mais complicada a expressão por onda de Brewster quando tem a permeabilidade qualquer, certo? Vamos admitir... Aliás, não. Esse é o caso geral ainda. A reflectividade para a onda polarizada no plano de incidência é dada por Y1K2 menos Y2K1. Isso aqui está com um sinal oposto ao que eu falei anteriormente, mas não... Tem um novo desenho nas notas de aula, vocês vão ver. É Y1K2 mais Y2K1. Isso não muda o resultado, basicamente é a questão de orientação do campo elétrico, né? Então, antes a gente tinha o sinal oposto porque o nosso campanário está orientado no campeonato de entrada está orientado no sentido oposto ao que está orientado atualmente. Então, a expressão correta seria essa agora. No meio 1... Só que agora o K2 é a componente do Número 1 no meio 2 que é o número complexo, né? O K2 barra, certo? Estou lembrando isso aqui, né? E o Y2 pode ser escrito como Y0 Y' menos J Y' Y' Então, a gente pode ir colocando K2, né? Como sendo K2 menos J gama 2 que chega a uma expressão a gente vai misturar esses produtos aqui, né? Y2K1 parte da imaginária Y1K2 barra e a gente vai separar em parte da imaginária e vai chegar a algo do tipo chamar de Y1, né? igual a Y0 Y1 relativa colocar desse jeito isso é Y mesmo? isso não é Xi, não isso é Y, né? então, esse aqui vai dar então, todos os fatores Y2, Y1 tem Y0 então, você fica só Y1 relativo K2 menos J gama 2 menos Y2, né? que é o menos desse fator é Y' menos J é Y2' e aí você repete aqui a soma tá? mais você pode ter agora a parte da imaginária isso aqui isso aqui vai dar o que, né? Y1 relativo K2 menos Y' relativo K1 menos Y' relativo menos Y' K1 aí você tem um termo que é menos J uma diferença aí, né? menos J produto Y1 relativo gama 2 menos é 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 menos com menos dá mais dá mais dá mais dá menos é é Y2' linhas K1 né? e aqui fica a soma embaixo né? mesma mesma coisa fica mais embaixo né? e aqui fica é é menos com menos dá menos e aqui fica mais né? certo? aqui fica mais dois termos né? e aqui fica mais aqui dentro então você tem dois números complexos e a reflectância aquele R diferente é é é é é Rp, né? é simplesmente o gama vezes o gama conjugado, né? então vai dar um quadrado desse mais um quadrado desse sobre o quadrado desse mais um quadrado desse então você tem a inspeção agora levando em conta a absorção né? deixa eu aumentar aqui um pouco você tem aí o resultado é obtido né? para a reflectância né? você tem meios agora o meio absorvedor sendo o meio dois na ausência né? lembre-se que o ângulo de bruxa ocorre antes da reflexão interna total então é quando o K é real né? o K2 é real bom na ausência de perdas a condição que nós tínhamos esqueça isso aqui o ângulo de bruxa ocorria quando isso aqui dava zero certo? né? então é mais ou menos aí que vai ocorrer o ângulo de bruxa é claro que a gente teria que calcular com mais precisão para saber qual vai ser o novo ângulo de bruxa pode ser calculado né? o ângulo de bruxa é aquele que vai minimizar agora essa expressão porque uma vez quando isso aqui dá zero né? então o resultado vai ser essa razão aqui né? que vai existir devido às partes imaginárias dos parâmetros é o Y' e o G2 né? só vai existir por causa disso né? se não existisse nenhum desses dois parâmetros você retornava ao ângulo original então no ângulo de bruxa a reflectância não é mais zero vai ser um valor mínimo certo? né? mais ou menos dado por isso aqui certo? e a condição pode ser obtida dessa relação aqui né? é claro que rigorosamente você tem um pequeno deslocamento desse ângulo né? e você pode calcular o valor mínimo dessa expressão né? deixa eu só tirar esse risco daqui então no ângulo de bruxa você só tira esse termo aqui e você tem o valor mínimo que é essa razão aqui né? mais ou menos certo? pode obter resultados aproximados por esses parâmetros mas está fora do alcance desse pulso só para a gente ilustrar aí mais ou menos o que acontece né? quando o meio tem perdas né? a existência de perdas que causa isso e isso faz com que no ângulo de bruxa a reflectância não seja zero mas seja mínima e tenha esse valor então a gente pode ver aqui mais ou menos como é que o que acontece é meio que você vai aumentando a absorção esse aqui é um meio que não tem reflexão interna total tá? eu acho que é o caso em que vou colocar mais claro isso aí mas é o caso em que você vem do ar né? e entra no meio absorvedor de separação 1.5 menos de alta capa não tem reflexão interna total né? observe que não existe a condição existe o ângulo de bruxa certo? e a medida que você aumenta a absorção então você tem um aumento no valor da reflectância mínima né? chega a ser esse valor aqui vou tirar essa setinha daqui para capa igual a 0.9 certo? aumento substancial aí no valor mínimo da reflectância não tem mais condição de transmissão total para meio dos absorvedores né? a gente pode ver com mais detalhes aqui né? aumento é... observe também que tem um deslocamento certo? porque não dá pra ver direito mas aqui o ângulo de bruxa está deslocado certo? em relação ao valor original né? desloca certo? observe né? a tendência é fazer isso o ângulo de bruxa né? esse é o caso em que você tem é... bom aí vai né? muito bem é... vamos lá nos agora para terminar a questão da reflexão em superfície metálicas aí a gente vai ter algumas características interessantes para observar para incidência normal antes de falar sobre isso é... a gente já falou sobre isso antes certo? mas nós teríamos algo aí é... parecido com esse filminho aqui certo? a gente entrar no caso da... meio metálico que são fortemente absorventes devido a produtividade material é... mas por exemplo quando você penetra no meio absorvedor a onda decai exponencialmente como a gente acabou de ver é... nas expressões né? sabe que os campos é... na direção z os campos caem tá certo? no meio 2 né? o campo é O ou H eles vão variar tirando a parte de... você vai ter um fator exponencial menos gama 2z né? é... e você vai ter uma função exponencial menos j kx x exponencial de menos j k2 z né? se a onda se propaga com incidência normal a interface é o caixa de igual a zero então você tem pra incidência normal no meio absorvedor o campo dentro do meio absorvedor agora vai ficar é... com esse aspecto né? exponencial menos gama 2z exponencial de menos j k2 z né? e o campo físico vai ser a parte real disso vezes a exponencial de j omega t vai dar esse termo decrescente é... e... isso aqui com j omega t a parte real vai dar admitindo um número real na frente a amplitude dos campos que é o caso agora vai ficar o cosseno de 1 e a t menos k2z você tem essa onda aí que se propaga no meio absorvedor mas cai né? então você teria algo parecido com isso aqui, tá? você tem aí é... uma onda se propagando tá certo? imagina por exemplo que você coloque aqui um... você termina o seu meio aqui nesse ponto digamos que não tem reflexão é só pra simplificar então a onda sai com essa amplitude aqui a onda vai diminuindo sendo dissipada a medida que se propaga tá? assim que a gente veria uma onda viajante cuja amplitude vai decaindo certo? na direção z né? é... bom, pra concluir esse capítulo é... vamos considerar aí a reflexão de superfície metálica pra incidência normal nós modelamos anteriormente a permissividade pra um meio metálico é... vamos dizer que você tem um meio metálico, né? começa em z é igual a zero então daqui pra cá você tem metal suponho que você venha do ar, né? você vai te gustar as características com onda do incidente, né? então aqui o n desse material o n1 igual a 1 e o meio 2 tem uma permissividade vamos dizer que o meio metálico, né? como em geral o mi do meio metálico é muito próximo àquele do vácuo, né? o meio metálico não tem aquele magnético indicativo a menos que seja ferro, né? vamos falar de cobre, ouro ou outros materiais então esse meio tem uma permissividade né? elétrica seria o quê, né? o valor épsom e uma parte imaginária que tem a ver com a continuidade dc na aproximação que a frequência que a continuidade não varia muito com a frequência a gente pode admitir mais ou menos que isso aqui vai dar aquela parte imaginária que nós falamos anteriormente se você tem um material de continuidade é como se tivesse uma parte imaginária da permissividade dada por essa expressão aqui em geral vamos lembrar o sigma de um condutor bom de um bom condutor da ordem de 10 a 7 simens né? ohm metro menos um certo? então nós estamos falando de unidades assim certo? vamos colocar uma frequência de micro-ondas né? ou abaixo vamos colocar uma frequência de até digamos vamos colocar uma frequência de micro-ondas ômega da ordem de 10 a 10 a radina por segundo né? ou seja, 10 gigahertz certo? observe que quanto maior a frequência aqui certo? esse termo começa a diminuir né? então vamos colocar uma frequência alta tipo 10 a 10 radina por segundo né? isso aí dá mais ou menos 2 gigahertz 1.5 gigahertz principalmente 10 a 10 radina por segundo é dividido por 2 pi se tem a frequência em hertz né? dá quase 2 gigahertz certo? é então essa razão vai dar quanto 10 a 7 sobre 10 a 10 sigma 0 sobre ômega da ordem de 10 a menos 3 né? pegue um épsilon material convencional como o próprio vácuo né? o metal não vai ser muito diferente disso 8,854 vezes 10 a menos 12 né? farado por metro né? isso aqui também é medida em farado por metro então 10 a menos 3 farado por metro ou seja isso aqui é muito maior do que isso então em geral mesmo em frequência de micro-ondas ou até acima disso isso aí começa só em frequências ópticas e você não pode mais desprezar esse efeito mas em frequências altas essa razão é muito maior né? do que a permissividade parte real né? então para todos os efeitos e o efeitos no material ele é aproximadamente muito boa essa aproximação menos j sigma 0 sobre ômega tá? então essa permissividade até uma certa frequência alta de um material de um bom condutor ainda assim né? e com isso né? lembramos né? se o efeitos é dessa forma então o que são de inserfração e coisas sem distinção né? N2 menos k2 é é é a parte real do Epson né? certo? que seria Epson sobre Epson 0 e aproximadamente o que? 0 certo? para todos os efeitos né? isso aqui é muito maior do que isso então isso aqui vai ser muito pequeno e 2Nk igual a isso sobre Epson 0 que é a permissividade relativa sigma 0 sobre Epson 0 ômega né? isso aqui quer dizer o que? N igual a kappa esse tem o quadrado de N né? N2 igual a é sigma 0 sobre 2 Epson 0 ômega ou seja N é a raiz disso ou seja N igual a kappa e N dado por raiz sigma 0 sobre 2 Epson 0 ômega né? e a gente pode aí então é pegar as expressões para a incidência normal que eu preciso da reflexão né? e aí que entra a observação que eu vou fazer agora em relação às notas de aula que foram divulgadas anteriormente é eu vou agora mostrar as figuras para vocês poderem entender melhor né? deixa eu voltar lá para o começo é houve uma mudança né? de configuração as notas de aula estão corretas mas levavam a certa resultados que parecem estranhos apesar de estarem corretos né? anteriormente o campo elétrico estava orientado assim certo? e esse aqui estava orientado do jeito que está agora e o outro estava orientado desse jeito né? para polarização paralela né? quando você faz uma onda de incidência de teto igual a zero então você tem a onda de incidência fazendo isso a onda repetida teoricamente fazendo isso né? e a onda transmitida fazendo isso certo? ora nós vimos que a reflectividade do interface tem a ver com a impedância de onda transversa né? do campo transgente da interface seria conveniente que você orientasse os campos na direção X na mesma direção né? então eu não fiz isso da outra vez certo? então com isso por exemplo a incidência normal a gente obteve anteriormente com a notação anterior que gama P era igual a menos gama S parecia estranho apesar de estar correto de acordo com a nossa configuração né? então o que eu fiz a gente modificou né? os desenhos agora o campo elétrico agora está desenhado desse jeito né? e quando eu tenho incidência normal o campo de entrada faz isso o campo refletido também está nessa direção e o campo transmitido também está invertido agora não está mais assim certo? então ele vem para cá e vai fazer isso né? então um fator gama positivo quer dizer que o campo repetido tem o componente X que tem o mesmo sinal da componente X de entrada o fator tal positivo quer dizer que o componente X do campo transmitido tem a mesma direção e sentido do campo de entrada certo? então as expressões estão modificadas de acordo né? com essa modificação para a incidência normal tipo de entrada o resultado esperado que gama P igual a gama S e não gama P igual a menos gama S certo? muito bem então é para a incidência normal o gama é P é igual a YK2 menos Y2 K1 sobre Y1K2 eu vou tirar essa barra porque agora fica mais fácil a análise certo? deixa eu deixar essa barra de fora eu acho que aqui não é necessário enfim um caso bem específico em que o K2 ele é praticamente a gente vai ver como é que fica aqui não precisa usar essa anotação não são K2 mais Y2K1 lembrando que K2 é complexo né? se necessário a gente bota a barra de volta certo? esse refração complexo do meio 2 passa a ser N N2 N1 menos J N e K são iguais a parte imaginária você tem aí um incêndio fazendo meio 2 dados para a sua expressão né? é então esse aqui vai dar Y1 igual a Y0 né? Y0 K2 que é N 1 menos J K0 menos Y2 que vai ser Y0 N2 ao quadrado K1 é o número de onda do meio 1 a onda tem ciência normalmente é N1 K0 mais N1 igual a 1 certo? então esse aqui vai dar K0 né? vai dar K0 aqui sobre a soma desse parâmetro né? N1 menos J né? K0 mais Y0 N2 é 1 menos J ao quadrado K0 ao quadrado K0 né? então esse aqui vai dar o que? vai dar Y0 cancela K0 também N uma potência K aqui você tem o que? 1 menos J também né? 1 menos J cancela aqui quadrado cancela isso aqui vai dar 1 menos N menos J sobre sobre mais N 1 menos J certo? então lembre-se N certo? observe isso aqui isso aqui é muito maior do que Y0 então N é muito o que? maior do que 1 K0 pra um bom condutor tá certo? Gama P na verdade é igual a Gama S vamos chamar de Gama então isso aqui é o coeficiente de reflexão pra onda S pra onda P na nossa formulação são iguais né? vamos chamar de Gama tá certo? que é esse coeficiente de reflexão então observe que esse coeficiente de reflexão tem essa característica né? pra N como N é muito maior do que 1 esse fator como todo é maior do que 1 então Gama vai dar aproximadamente o que? menos 1 então um bom condutor ele inverte totalmente o campo elétrico o campo elétrico incidente né? o refletido faz isso tá? ou seja um sinal negativo pra essa reflexão agora né? quando a nossa formulação fica mais claro de entender que coeficiente de reflexão negativa é inverter o sentido da composição do campo né? se vocês não olharem né? o coeficiente de transmissão o campo elétrico transidencial é contínuo do outro lado então o campo de entrada a soma dá praticamente zero e o campo transmitido vai ser praticamente zero também né? então se a gente olhar o coeficiente de transmissão tal né? é igual a 2N1 sobre a expressão original é essa aqui certo? N1 mais o inciflação complexo do meio 2 né? isso aqui vai dar N1 igual a 1 o inciflação do meio 1 é 1 né? 2 sobre 1 mais N menos aliás N né? 1 menos JK N1 menos J tá? ora isso aqui é aproximadamente quem? 2 sobre N 1 menos J né? que é muito pequeno certo? então o coeficiente de transmissão é muito pequeno no metal né? se quiser obter o resultado correto isso aqui vai dar 1 menos J pode ser escrito em forma fasorial né? aí de 2 era ou ela menos J aqui sobre 4 tem a expressão aí que o coeficiente de transmissão de expressão isso aqui né? 2 sobre raiz 2 vai dar 1 sobre raiz 2 2 sobre raiz 2 dá raiz de 2 é sobre N né? o inverso disso vai dar exponencial de J pi sobre 4 né? então você tem um número muito pequeno mas dado mais ou menos para essa expressão aí mas tem uma mudança de fase né? o campo eletro transmitido vai ter uma fase que está pi sobre 4 né? defasada digamos assim em relação ao campo incidente certo? a gente pode escrever as expressões para os campos né? o campo de entrada né? você vai olhar as expressões né? o campo vamos botar o metal aqui certo? vamos botar aqui Z né? vamos colocar X aqui para cima certo? Y né? é então o metal está na região Z positiva o ar né? a onda está vindo assim certo? o ar está na região Z negativa então o campo elétrico está na direção X o campo magnético na direção Y né? no meio 1 a onda incidente pode ser escrito assim né? é 0 a X exponencial menos J K0Z a propagação no sentido do eixo Z campo H é 1 sobre a impendência de onda né? é 0 sobre Z0 né? que é vácuo 377 ohms direção Y exponencial de menos J K0Z campo refletido o eficiente de reflexão o que? gama igual a menos 1 aproximadamente né? então o e duas linhas certo? vai ter uma inversão de sentido menos né? é 0 a X só que o fator de propagação agora no sentido menos Z exponencial de mais J K0Z e h duas linhas o que acontece se a gente olhar o sentido de propagação né? propagação pra cá né? se o e tá pra baixo o h tem que estar no sentido Y né? se você tem e pra baixo né? e duas linhas o h tem que estar no sentido do AY nesse sentido aqui então h do arginha ele tem a mesma amplitude da camposidente porque a reflectividade é unitária em modo esse aqui vai dar E0 sobre Z0 AY né? exponencial de J K0Z o que acontece né? então no meio de entrada você tem quiser calcular o campo físico né? o E1 igual a E1 mais E1 do arginha em todo o espaço em cada ponto de espaço você tem essa soma não é uma agulha pro H né? desculpa é o E mais o E do arginha né? e o campo H1 seria a soma dos dois campos H mais H do arginhas tá? então nós temos aí se a gente somar esses campos né? então se é que eu tenho vou fazer só uma fita certo? campo elétrico né? é então só observar aqui né? E0 AX em evidência a subtração dessas duas componentes fica menos vou colocar assim E0 AX esse fator aqui menos esse né? aliás esse menos esse eu botei o mesmo na frente vai ficar esse menos o outro a exponência positiva menos a negativa isso aqui é menos 2J é 0 seno de K0Z AX né? ou se você quiser 2 é 0 seno de K0Z exponencial complexa que dá menos J né? exponencial de menos J pi sobre 2 AX e aí você determina o campo físico no meio 1 né? é 1 é multiplicar isso aqui por exponencial de J ômega T J ômega T tirar a parte real né? admitindo a 0 real você tem aí o resultado do campo é 1 o campo físico você tem 2 a 0 seno de K0Z cosseno de ômega T como sempre menos K0Z né? aliás cosseno de ômega T desculpa ômega T menos pi sobre 2 que dá o que? cosseno de pi sobre 2 menos ômega T que dá seno de ômega T e aqui na direção X né? Observe que Z é negativo né? então isso aqui pode ser escrito como menos modo de Z só pra mostrar que isso aqui começa com um sinal menos 2 é 0 então é pra Z negativo o argumento agora vai ser ser positivo K0 modo de Z é a função menos seno que a gente tá falando certo? cosseno de ômega T menos pi sobre 2 é igual a cosseno de pi sobre 2 menos ômega T que dá o que? seno de ômega T a X tá? então toda vez que você tem essa situação você tem uma onda estacionária né? isso aqui não é uma onda viajante isso aqui se você compõe o campo incidência repetitiva você tem uma onda estacionária porque estacionária ela não se propaga ela fica simplesmente estacionária no espaço como essa figura aqui certo? deixa eu ver se ela tá aqui a onda estacionária tem esse aspecto ela só faz isso certo? só oscila no espaço mas não se propaga então isso aí é o produto do acenoide uma que dá distribuição espacial e a outra distribuição temporal é a amplitude variante do espaço né? é mais ou menos isso certo? não é uma onda propagante como a gente falou anteriormente então toda vez que há descontinuidade a gente tá falando da descontinuidade entre o metal você vai ter uma parte da energia que fica estacionada no espaço né? formando esse padrão aí o campo magnético pode ser calculado também tá certo? vai dar aí né? essa função campo elétrica o campo magnético se for calculado campo físico né? isso vai fazer algo semelhante que a gente fez agora há pouco você vai ter aí o campo magnético no meio 1 né? dado por 2 é 0 sobre z 0 cosseno a y no caso também a onda estacionada tá certo? é cosseno de caso 0 módulo de z porque aqui vai ser soma os campos se somam o campo magnético e você tem aí uma função cosseno se eu não tô enganado vai dar uma função cosseno ômega t a y né? já tá aqui então você tem um defasamento de 90 graus né? entre esses dois campos certo? dá pra perceber né? observe que isso aqui dá 0 em z igual a 0 então o campo elétrico ele é 0 e é máximo o campo magnético em z igual a 0 né? certo? então se vocês olhassem no espaço mais ou menos esses campos teriam aí esse comportamento esse aspecto aí é o campo magnético em vermelho que vocês estão vendo né? então o campo magnético é máximo né? existe um defasamento o que? de 90 graus né? entre os dois campos certo? quando um é 0 outro é máximo quando um é máximo outro é 0 e assim por diante né? o campo elétrico tem um nó no condutor porque o campo quando você é no contorno é transgencial é desprezivelmente pequeno né? porque no contorno vai dar praticamente 0 o campo e o campo magnético é máximo certo? então tem essa situação aí né? muito bem se você quiser calcular o campo elétrico dentro do condutor né? você vai calcular de que forma né? o campo transmitido simples né? o campo é linha no condutor é o coeficiente de transmissão que eu lembro a vocês que é um número pequeno né? é 0 é a x você tem aí o fator de propagação dentro do meio você vai ter menos j índice de refração vezes k0 e z você tem a parte real e a parte imaginária exponencial de menos j k vezes menos jk0 isso vai dar menos k mais k igual a n então mais menos n k0 z tá? esse seria o campo transmitido no meio 2 né? onde tal é aquele número pequeno que a gente falou anteriormente isso aqui vai dar raiz de 2 sobre n né? aquela exponencial de jp sobre 4 entendo tá? e você tem esse esse fator amplitude decrescente esse é o campo transmitido certo? e o campo físico pode ser obtido calculando a parte real né? do campo é linha né? jωc nós teremos aí é algo do tipo uma onda né? como a gente falou anteriormente uma onda que vai decaindo né? exponencialmente mas ela se propaga né? é se propaga mas a gente vai ver as características principais dessa onda e aqui você tem o cálculo assim para fazer vai dar cosseno de ômega t menos kz e vai aparecer quem? é... mais pi sobre 4 é mais pi sobre 4 tá? parece uma fase aqui mais pi sobre 4 então a onda se propaga mas tem uma atenuação a gente acabou de mostrar o que acontece né? a gente vai mostrar o efeito mais importante a gente viu o que acontece a onda se propaga é atenuada né? é... por outro lado se for calculado o campo no meio 2 né? o campo magnético não é difícil calcular vou deixar como exercício para vocês demonstrar isso aí está demonstrado aí nas notas o campo no meio 2 observe que isso aqui n é muito grande né? então observe que esse número aqui é muito pequeno certo? o campo elétrico é muito pequeno dentro do corpo né? é... o campo magnético ele vai ter esse comportamento aqui 2 é 0 sobre 0 amplitude igual a amplitude do campo magnético né? condição de contorno né? H transencial contínuo então o campo magnético na entrada em z igual a 0 é dado por essa inspeção aqui no meio 2 começa com esse valor e vai decaindo né? de forma parecida o campo elétrico com a função cosseno aí observe que existe um defasamento de π sobre 4 entre os campos elétrico magnético isso é conhecido certo? para bons condutores o argumento desse cosseno né? está defasado de π sobre 4 em relação ao outro cosseno né? é... um conceito importante que teve foi proposto como lixo de exercício né? acho que no capítulo 7 é... foi o conceito da profundidade de penetração né? é... que o campo não penetra muito ele penetra mais ou menos até uma distância ΔS essa distância é definida tal que o argumento da exponencial real d1 certo? ou seja NK0 para a profundidade ΔS dá 1 então nesse ponto em diante a amplitude vai cair mais do que 1 sobre E né? vai ser menor do que 1 sobre E né? então quem é o ΔS? ΔS pode ser calculado simplesmente com essa expressão N nós já temos a expressão para N anteriormente que foi raiz certo? essa é uma expressão da expressão o N no começo a gente já obteve né? N igual a σ0 raiz quadrada sobre é... 2y0 ômega e com alguma continha que eu pedi para vocês fazerem já será no capítulo 7 se eu não for enganar o ΔS você pode mostrar que isso aqui vai dar é... isso aqui vai dar uma usada importante que é conhecida né? se você quer saber por fim da apreensão no condutor basta usar essa fórmula aqui π frequência em hertz né? permeabilidade do vácuo ela aparece por causa das constantes e a quantitividade do material né? f é a frequência em hertz ou seja ômega sobre 2π esse aqui dado em comprimento do sistema em metros assim né? mas a gente pode expressar tudo em termos do ΔS né? inclusive o N tá certo? o N nessa refração pode ser expresso para ele ficar mais tangível né? o N pode ser expresso como 1 sobre K0 K0 ΔS né? então a gente pode reescrever nossas impressões todas em termos de ΔS K0 é 2π sobre λ então isso aqui é N igual a 1 sobre 2π λ sobre ΔS então o que que é a situação que a gente está falando de um bom condutor né? quando essa razão é grande né? λ muito maior do que a profundidade de penetração certo? né? quando chega em frequências ópticas o comediano começa pode ser comparável dependendo do tamanho das pessoas do filme a profundidade da penetração certo? né? posso também ter o caso de um metal muito fino né? se tem aí é ou seja se eu cortar o metal muito fino eu posso ter é a profundidade comparável a variação espacial do campo mas eu posso escrever um N dessa forma em todas as minhas expressões em termos em termos desse parâmetro que é a profundidade de penetração pode ser determinada certo? então eu posso escrever todo mundo em função da profundidade de penetração eu vou ter uma expressão por campo E e H a gente vai visualizar aqui melhor no metal o campo pode ser escrito dessa forma 2 raiz de 2π verifiquem isso aí certo? delta S sobre λ então a gente já vê delta S muito menor que λ isso aqui é pequeno é mais tangível de observar é 0 a x exponencial de menos z sobre delta S eu tenho cosseno eu tenho cosseno ômega t menos z sobre delta S é mais π sobre 4 por H2 observem a amplitude do campo é pequena porque esse número aqui é pequeno por outro lado H2 não H2 tem amplitude que começa a grande começa a grande é tem aí também cosseno de ômega t menos z sobre delta S e a defalda 20π sobre 4 algo importante observar aqui o seguinte que a variação espacial ocorre em uma escala igual a queda exponencial a variação periódica da função no espaço para um dado T ocorre em uma escala espacial que é igual a uma escala espacial da queda exponencial isso traz características peculiares a esse efeito certo? muito bem então vamos dar uma olhada mais ou menos como é que os campos num condutor eles se comportam certo? observem o campo elétrico é pequeno e o campo magnético é grande mas cai rapidamente certo? vamos observar à medida que a gente aumenta a condutividade do material o que acontece? eu queria fazer bom aqui a gente mostra isso aqui é a amplitude do campo elétrico dentro do meio metálico e aqui eu vou deslizar aqui aumentar a condutividade para ver o que acontece com o campo então o campo vai caindo certo? observe que a variação espacial de mudança de sinal devido à periodicidade é comparado com a variação exponencial no dia que eu começo a aumentar a condutividade nessa simulação aqui a gente tem um aumento de falta de 300 uma baixa condutividade aumentando a 300 vezes o campo elétrico praticamente desaparece dentro do material isso aqui vai mais pequeno vai menor certo? eu estou só se aumentar ainda 10 vezes mais isso aí vai desaparecer o campo elétrico é desprezível é como se o campo elétrico fosse novo dentro do material o campo magnético por outro lado que é essa função aqui vou botar aqui um pouco o magnético ele se mantém amarrado dentro do condutor e a penetração fica cada vez menor né? aí você vai aumentando a produtividade certo? porque o magnético se concentra na superfície deixa eu ver se eu é exatamente isso então você tem aí o campo magnético o magnético ele se concentra mas cai subitamente na interface cada vez que você aumenta mais produtividade esse campo se estende para um radio muito pequeno em relação ao combustível dentro do metal né? o combustível do vácuo certo? então para todos os efeitos o que acontece aí então dentro do condutor o que acontece? no condutor com a condutividade muito alta o campo elétrico é praticamente desprezível e o campo magnético ele faz isso aqui de repente ele cai para zero certo? então isso é como se houvesse uma corrente de superfície ou seja a gente pode usar uma aproximação que vai ser usada em guia de onda em que o campo tendencial você pode imaginar que dentro do condutor a gente sabe que a gente acabou de ver que o campo tendencial ele faz isso né? é uma região bem pequena a gente pode fazer essa aproximação que cai subitamente para zero né? mas a gente conserta as condições de condutor de que forma? admitindo né? que há uma corrente de superfície no condutor né? é dessa forma a gente evita resolver o problema dentro do condutor uma aproximação muito utilizada para resolver problemas com guia de onda é ou seja nós teríamos aí né? o condutor do contorno que nós temos se houver corrente de superfície né? N vai de 1 para 2 né? o condutor do contorno é N vetorial H2 menos H1 igual igual a corrente superficial densidade de corrente superficial então nessa aproximação em que a gente admite um condutor muito bom em que a gente despeze o campo dentro do condutor a gente usaria essa condição do contorno a condição do contorno original é esse aqui igual a zero certo? e dá corretamente o valor que a gente obteve numa aproximação de um muito bom condutor um condutor quase perfeito a gente diz que o campo não penetra no condutor ou seja H2 dá zero e K vai ser igual a H no meio 1 na interface né? vetorial N que vai de 1 para 2 aonde? na interface Z igual a zero se nós calcularmos isso né? quem vai ser a corrente de superfície? essa é a corrente superficial o campo no meio 1 em Z igual a zero é 2 E zero sobre Z zero a Y a normal que vai de 1 para 2 isso aqui é a direção Z né? é a Z né? então é como se tivesse aí uma corrente superficial K dada por 2 E zero sobre Z zero a X né? no sentido de quem? do campo elétrico o campo elétrico faz a corrente existir né? tangente e interface então você tem aqui o metal se eu botar talvez assim né? colocar desse jeito é X pra cá fica mais fácil Y pra lá e Z entrando no quadro então é o H está na direção Y certo? né? e você despreza o efeito interno no condutor nessa bloco aqui de condutor você considera que o campo só existe na parte de fora do condutor mas a condição de contorno correta é admitir que o H2 menos H1 é igual a K onde K é dado para a sua inspeção né? você conhece o campo elétrico que é inicial certo? que é muito pequeno né? você tem esse valor aí o campo excedente na verdade você tem aí o valor o campo magnético está falando do campo elétrico está falando isso aqui né? desculpe isso aqui o campo elétrico não está errado HX não está certo o E está nessa direção o K também né? e o campo magnético está nessa direção aqui tá? então é assim que se resolve para evitar a resolução dentro do condutor você admite a existência de uma corrente de superfície você pode obter aí então a solução para o problema tá? bom a gente vai ficar por aqui essa é a última aula dessa unidade e só lembrando que na quarta-feira teremos aula de exercícios com o Elisa Arcanjo e na sexta, dia 1º de março vai ser o nosso terceiro exame então até lá